Linda Igual lua, igual chuva Que inventou de vir molhar os meus cabelos Eu perco freio e desnorteio O rosto conhecido Lá dos meus sonhos, dos meus desejos Dos meus segredos mais ocultos Feitos de setinho O amor veio pra me tirar de mim Me leva pra ver o sol nascer Ver o dia acontecer Enquanto o mundo tá girando em ordem Órbita do amor O céu jamais ousou te colocar em seu lugar Minha estrela e meu planeta Só cabem eu, você e o mar Eu, você e o mar Linda, igual lua, igual chuva Que inventou de vir molhar os meus cabelos Eu perco freio e desnorteio O rosto conhecido Lá dos meus sonhos, dos meus desejos Dos meus segredos mais ocultos Feitos de setinho O amor veio pra me tirar de mim Me leva pra ver o sol nascer Ver o dia acontecer Enquanto o mundo tá girando em ordem Órbita do amor O céu jamais ousou te colocar em seu lugar Minha estrela e meu planeta Só cabem eu, você e o mar Eu, você e o mar É a deusa da beleza Hoje me enfeitiçou Não cabe a mais ninguém receber o meu amor É inútil comparar, impossível descrever Estou entrega em suas mãos Estou entrega em suas mãos Então, então É a deusa da beleza Hoje me enfeitiçou Não cabe a mais ninguém receber o meu amor É inútil comparar, impossível descrever Estou entrega em suas mãos Então, então Me leva pra ver o sol nascer Ver o dia acontecer Enquanto o mundo tá girando em ordem Órbita do amor O céu jamais ousou te colocar em seu lugar Minha estrela e meu planeta Só cabem eu, você e o mar 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 Meu mundo tá abençado